Olá noveleiros! Nos próximos capítulos de Mania de Você, preparem-se para ver a vida de Viola virar de cabeça para baixo. A jovem culinarista vai ser vítima de uma armação suja de Mavi, que prepara um plano para humilhar a ex-missão diante de todos. Tudo começa na festa de premiação do Voilá Violeta, onde Viola, toda animada, nem imagina que está prestes a cair em uma armadilha. Mavi espalha uma fake news, fazendo parecer que ela teria roubado o caderno de receitas de Luma, o que leva a imprensa a cercá-la em busca de uma declaração. Com toda a pressão, Viola acaba explodindo de raiva, e no calor do momento, parte para cima do ex-namorado. O vilão aproveita a situação e, sem perder tempo, chama a polícia, levando a pobre moça a passar a noite atrás das grades. Mas os problemas de Viola só estão começando. Depois de sair da cadeia, ela é surpreendida por um assalto, e perde tudo o que lhe restava. Sem dinheiro, e com a reputação destruída, Viola precisará aceitar a ajuda de uma nova amiga, e irá morar em um abrigo para adolescentes. E não acaba por aí. Mavi ainda coloca um espião no abrigo, de olho em cada passo da ex-namorada. Quer saber como Viola vai reagir a essa nova fase da sua vida? Já deixa seu gostei e se inscreva no canal! O que você acha que ela vai fazer para dar a volta por cima? Deixe seu comentário aqui! Veja mais revelações clicando no link que aparecerá na tela. Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever! Canal Telenovela, agradece! TELENOVELA É A MEU DISSEÇÃO Vida complicada Amor proibido TELENOVELA É A MEU DISSEÇÃO